O RBD está de volta ao Brasil, o grupo mexicano começou essa semana no Rio de Janeiro, mais uma fase da turnê Soi Rebelde, que já reuniu multidões pelo mundo. Cada fã tem sua história com o RBD, mas a Brenda tem uma conexão surpreendente. A comoção num show no Maracanã 17 anos atrás mudou pra sempre a vida dela. Afrochem as gravatas. O fenômeno pop conhecido como Rebelde, ou RBD, chegou ao Brasil? RBD é um grupo de cantores da vida real que nasceu de uma novela de TV. Um conjunto musical do México que vendeu milhões de discos no mundo todo. Que lota estádios. E que cultiva fãs apaixonados capazes de loucuras como ficar 65 dias acampados do lado de fora do estádio à espera do show do grupo. É uma coisa muito, muito, muito louca, mas os fãs brasileiros são especiais. É uma coisa muito da paixão, do amor. A nova turnê do conjunto reservou oito datas para o Brasil. O RBD não se reunia para apresentações havia 15 anos. A gente encontrou o Christopher, a Maite e o Christian, três integrantes do Rebelde, nos bastidores do show de estreia da turnê brasileira. Perguntei a eles qual é a sensação de voltar a pisar num palco depois de 15 anos. É um prazer, 15 anos depois, fazer este show com o coração rebelde e o coração de tantas pessoas. É uma coisa muito especial. E eu acho que para nós, achamos que isto não vai virar, tornar realidade, mas agora é aqui. Que maravilha de português. A gente está muito feliz em voltar ao Brasil. O Brasil sempre foi muito apaixonado pela gente e nós sempre tivemos uma conexão muito especial com os brasileiros. Então nada mais justo do que abrir espaço para as perguntas dos fãs brasileiros? Assim, eles pretendem continuar a turnê. Nós queremos passar mais coisas, mas a gente está focada agora para terminar o ano. E a gente não sabe o que vai acontecer no 2024. O que que esta turnê, depois de 15 anos, representa para vocês? O amadurecimento do RBD musicalmente, como pessoas, alguns já são pais, têm filhos, ganhamos novos fãs. E nesta nova turnê, eles poderão vivenciar toda a história do RBD em menos de 3 horas de show. Aí então, expliquei para eles que a pergunta que o Christopher tinha acabado de responder havia sido formulada pela Brenda, uma fã com uma história muito bonita.